No último domingo, os habitantes de Araraquara comemoraram os 193 anos da cidade, que está localizada no interior do estado de São Paulo. Mais de 7 mil pessoas foram até a Avenida Bento de Abreu para assistir o tradicional desfile cívico, que teve a participação dos soldados do Exército, da Polícia Militar e de mais de 50 escolas públicas e particulares. Um dos destaques da parada comemorativa foi o desfile dos 300 alunos da Escola Adventista e a apresentação do Clube dos Desbravadores, que homenagearam os veículos e os profissionais de comunicação da cidade, entre eles, a TV Novo Tempo. O objetivo maior do desfile é exaltar o nome de Deus, porque a Escola Adventista é uma escola cristã. E além disso, também participar da comunidade. Então a Escola Adventista participou com alguns temas, sobre a comunicação, a importância da comunicação na sociedade e um tema muito importante, local, que é a internet grátis. Ao passar pelo palanque das autoridades, os desbravadores presentearam o prefeito da cidade e os convidados com livros religiosos. Uma turma de alunos da Escola Adventista também homenageou o prefeito por um projeto de inclusão digital. Eu fui ver o prefeito pela primeira vez. A nossa série fez internet, então a gente estava cantando um rap sobre internet, porque o prefeito está colocando internet grátis. Foi bastante legal, eu fiquei muito orgulhosa de participar do desfile por Araraquara. E quem levantou cedo para ver o desfile, saiu satisfeito da festa. Maravilhoso, tudo, tudo, muito lindo mesmo. Nossa, Araraquara merece, né? E nós também. Lisandro Stout, de Araraquara, no Oeste Paulista, para a Rede Novo Tempo de Comunicação.